Fala aí galera, tudo na paz? Nessa vídeo aula de hoje eu vou ensinar pra vocês a música Pet Balanço do Barão Vermelho, o grande clássico aí do Contrabaixo, beleza? Uma música que vai fazer muito sucesso aí no teu repertório. Bom, nessa música a gente tem uma sequência característica com as técnicas de slap e pop. Vamos explicar aqui o que seria o slap. O slap é quando você bate na corda, que dá esse som, ó. É martelar a corda, ó. É o slap. E o pop é quando você coloca o dedo indicador tentando arrancar a corda, né, pra fora, puxando a corda pra fora, na direção oposta ao seu corpo. Então você pode fazer, ó, em cima, você pode fazer a técnica em qualquer corda, né? Mas eu faço aqui, ó, em cima, embaixo, faço o pop, beleza? Pra gente começar a treinar. Nessa música, a técnica vai ser feita aqui na casa número 7 e na casa 9. Então você faz em cima, ó, você martela pra dar o slap, e embaixo dá o pop, beleza? Bate, ok? E aí você faz 4, 5, que é a nota que tá faltando, ó. Em vez de você vir aqui, você pode também tocar essas duas notas aqui com o próprio slap, ó. Próxima sequência, ó, 5 e 7. Agora eu tô na corda 4 e na corda 2, ó. Slap e embaixo, pop. Tá vendo? 7 e 8. Repete a sequência. Você vê que tem uma voltinha, né? Então ficou assim, ó, primeira. Faz 4 vezes a sequência. Mudou. Duas vezes. E volta na primeira. Refrão é fácil, o refrão é assim, ó. Moleza. Você vai ver a tablatura vai estar passando embaixo o tempo todo aí, pra vocês conseguirem tocar a música. Pode seguir a estrela, O meu brinquedo de estar Fantástico e o meu segredo O mundo quer chegar No mesmo sonho, no mesmo brilhoso Eu vejo grande, eu vejo dor No paraíso brilhoso Já falava como mostrou O meu brinquedo não canta Peste balanças, amor E é de novo, na hora Não ligo pra essas caras tristes Vem tudo que a gente não existe Serentais, não tão engraçadas Não ligo pra essas caras tristes O meu brinquedo de estar 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 Eu vejo grande, eu vejo dor No paraíso brilhoso Já falava como mostrou O meu brinquedo de estar E é de novo, na hora O meu brinquedo de estar O meu brinquedo de estar O meu brinquedo de estar E é de novo, na hora E é um brinquedo de estar